Oi ai galera Aqui é o Lula Pereira e hoje é o primeiro VIIIII VIIIIIIIIIIIIIIIIIII Vayedio do Kinaaaaaaauuuu Ah, é o primeiro vídeo do canal E hoje Eu vou me apresentar para vocês Deixa eu colocar a cadeira aqui é E gente, peraí, deixa eu pegar o banco aqui, né? Galera, eu sou o Juan, meu nome é Juan, é Cuidado, é Juan Cuidado. Eu tenho 3 anos, acho que vai estar de 19 de dezembro. É, é, e é, 19 de dezembro, e, é, eu moro na Bahia, é, você é baiano, que eu, orgulho que eu zoai, tá ferrota, meu, viu? Eu tô falando isso. E aí, eu decidi virar YouTube, agora, nesse exato momento, eu virar um, sei lá, me deu vontade de não ser, me deu vontade de ser um de YouTube. E vai ter vídeo de, tudo pra ser, rapaz. Aham, 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 aham. Vai ter vídeo de, é, jogo, vlog, é, esse vídeo que seria um vlog, uma espécie de vídeo que eu vou inventar, que se chama vídeo, sem nome. E aí, vai ser bom. Vídeo da apresentação, ele melhora ainda, mas não. Eu tenho, nunca, eu tenho um vídeo, vai ter vídeo de, sei lá, de qualquer coisa, de qualquer coisa, que achar pela minha cabeça, hein, pra falar, uuuuuh, é, mas deu pra dizer sim. Eu sei que esse vídeo não vai ser tão visualizado, mas, começando com esse vídeo já tá ótimo. Eu já coloquei uma sincrona pra falar, é tipo, eu tô tirando tudo da minha cabeça. É. E, se vocês se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem, né? É assim que você vai, da verdade. Falou, Galilis. E, um abraço pra vocês. E, um abraço pra vocês.